Olá pessoal, tudo bem? Olha, se você quiser aprender músicas com tablatura e partitura, não pode perder essa oportunidade, hein? Nós estamos com uma promoção na sessão Comunidades do YouTube. Entra lá na sessão Comunidade que você vai ter uma grande promoção para você aprender MPB, certo? Então entra lá, confere lá. Nós temos ótimas promoções para você aprender, adquirir a tablatura e partitura das músicas MPB para violão, certo? Então pessoal, abraço a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal Professor Ademir. Certo, pessoal? Até mais!